ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Três pessoas são baleadas durante assalto à joalheria no coroado. Logistas se reúnem com o Cúpula de Segurança Pública do Amazonas e discutem sobre o fortalecimento da segurança no período natalino. Maqueiro é assaltado, reage e morre na Zona Norte de Manaus. Presidente Jair Bolsonaro vem a Manaus na próxima semana e participa de eventos de tecnologia e do lançamento da nova legenda partidária. Governo do Amazonas efetua pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais. E uma viagem ao futuro com as chamadas Casas Inteligentes. Uma tecnologia que ajuda o morador a ter nas mãos o controle de tudo o que funciona dentro da casa onde mora. Fica com a gente. A edição do Jornal em Tempo desta sexta-feira está começando agora. Olá, muito boa noite para você. Três pessoas foram baleadas durante um assalto a uma joalheria no coroado. Um dos criminosos não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no pronto-socorro. Na rua Santo Antônio a movimentação foi intensa. Esta área comercial da Zona Leste de Manaus é costumeiramente palco de ações criminosas como a desta sexta-feira. A ação criminosa aconteceu por volta das dez e meia da manhã. Um casal de assaltantes entrou nesta joalheria e anunciou o assalto. Foi nesse momento que houve uma troca de tiros. Lá dentro existem portas automáticas que se fecharam no momento em que os criminosos fizeram todo o alerte de assalto. E a troca de tiros aconteceu entre os funcionários e os dois assaltantes. A mulher conseguiu fugir antes das portas se fecharem. Lá dentro, toda a troca de tiros acabou resultando em três pessoas feridas. O proprietário da joalheria, Antônio Aberonilton Nogueira de Lima, de 47 anos, foi ferido no braço e no rosto. Ele foi um dos primeiros a ser socorrido pelo SAMU. O funcionário dele, Francisco Pereira Rocha, de 41 anos, foi baleado na boca e levado em estado grave para o hospital João Lúcio. O criminoso, não identificado, morreu assim que deu entrada no hospital 28 de agosto. A comparsa dele está foragida. Com o apoio da Rucã e da Força Antártica, foi feito adentramento à joalheria. E um dos infratores, que era um casal, a mulher conseguiu fugir. Um dos infratores foi detido e foi levado para o campo 28, porque ele foi baleado, estava baleado. Vizinhos presenciaram a ação criminosa e ficaram traumatizados com a violência. Tiro, te abotei, assalto, te parece que a gente não está passando por isso, né? Obrigado, amigo nosso. Espero que a gente possa ir dessa. O irmão do proprietário da joalheria conversou com a nossa equipe e disse que Aberonilton já pensava em fechar a loja. O estabelecimento já foi alvo de assaltos pelo menos cinco vezes. O joalheiro querido aqui, esse cara, a gente voa demais. O pessoal tudo que está aqui conhece, todo mundo sabe que a gente voa, entendeu? Ele já estava cansado, ele já queria até fechar esse negócio aí. Eu acho que dessa vez ele não vai mais. Em um evento sobre segurança promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas, o secretário de Segurança do Amazonas minimizou a ocorrência. Isso foi uma prova que está reforçada. Assim que começou o evento crítico, a polícia se fez presente na hora. Realmente nós estávamos já na área ali e conseguimos resolver o problema de imediato. E hoje pela manhã, no mesmo horário em que acontecia essa ocorrência, lojistas se reuniam com a Cúpula de Segurança Pública aqui do Amazonas e discutiam sobre o fortalecimento da segurança no período natalino. Nessa época do ano, cresce o movimento de consumidores no centro de Manaus. As compras de fim de ano entram na rotina de milhares de amazonenses. Muitos vão às ruas preocupados com a violência. Para me retirar um dinheiro eu tenho até medo, entendeu? Medo de assalto e a falta de policiamento também, né? A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas fortaleceu o policiamento na região com a Operação Natal. Diversos bairros da cidade contam com o reforço de pelo menos 700 policiais que fazem o patrulhamento nas ruas. Para que o comércio tenha mais tranquilidade para oferecer seus produtos e, em consequência, ter mais público, mais arrecadação, que isso aí só é benefício para toda a nossa comunidade. Este ano, a operação foi antecipada. A intenção é atender também datas como o Black Friday e o pagamento do 13º salário. A polícia vai estar monitorando todo esse processo para que a gente tenha um Natal melhor. E se Deus quiser, isso acontecendo, as vendas melhoram, as pessoas se sentem mais à vontade de sair e fazer suas compras. Agora a gente fala de política. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que virá a Manaus na próxima semana. O presidente Jair Bolsonaro deve deixar Brasília com destino a Manaus na próxima terça-feira, dia 26. Ele e a primeira-dama Michele Bolsonaro devem participar no mesmo dia de um culto no Auditório Canaã. O evento é organizado pelo deputado federal Silas Câmara e pelo irmão dele, Jonatas Câmara, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. Bolsonaro dorme na cidade e no dia seguinte vai até a primeira-feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Os eventos que atraem políticos do cenário nacional ao Estado não param por aí. Na próxima quinta-feira, dia 28 de novembro, Ciro Gomes participa de uma palestra na Universidade Federal do Amazonas. Na ocasião, ele vai falar sobre as riquezas do país. Em dezembro, o ex-presidente Lula também pode viajar até o Amazonas. De Brasília, Larisse Neves. E mais notícias dos bastidores da política, agora no nosso Giro Político. A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu 101 emendas à Lei Orçamentária Anual, a LOA. Essas emendas são impositivas e devem ser analisadas pelo colegiado e votadas até o dia 19 de dezembro, quando acontece a última sessão legislativa do ano. Agora, os deputados têm prazo até a próxima sexta-feira para apresentar as chamadas emendas coletivas. Foi encomendado pelo deputado estadual delegado Péricles do PSL Amazonense o quadro feito com cartuchos vazios de armas calibre .50 e 9mm, que chamou a atenção da imprensa nacional durante a convenção de lançamento do partido Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. O quadro foi encomendado por Péricles a um artista plástico do Rio de Janeiro. E morreu na madrugada desta sexta-feira o ex-reitor da Universidade do Estado do Amazonas, José Aldemir de Oliveira. Professor titular do curso de Geografia da Universidade Federal do Amazonas, ele era dirigente do Partido dos Trabalhadores. No governo Eduardo Braga, foi secretário de Ciência e Tecnologia e o primeiro presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. Natural de Cariro da Várzea, Aldemir tinha 65 anos. E veja a seguir, Maqueiro é assassinado durante assalto no bairro Alfredo Nascimento. A vítima entrou em luta corporal com um bandido. Agora são 18 horas e 26 minutos, voltamos já.